São Gaspar del Búfalo, a de 1786 a 1837, foi um sacerdote italiano e fundador da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue. Nascido em Roma em uma família humilde, desde cedo demonstrou grande devoção à fé cristã. Seu pai trabalhava como cozinheiro da corte papal, e sua mãe o criou com uma profunda espiritualidade. Gaspar foi ordenado sacerdote em 1808, no meio das invasões napoleonicas que estavam afetando a Itália. Quando Napoleão exigiu que o clero jurasse fidelidade a seu regime, Gaspar recusou firmemente, dizendo, e não posso, não devo, não quero. Essa recusa o levou à prisão em 1810, onde permaneceu por quatro anos. Após a queda de Napoleão e sua libertação, Gaspar começou a se dedicar à pregação missionária, principalmente em regiões que haviam sido espiritualmente devastadas pela ocupação francesa. Em 1815, fundou a Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, uma ordem dedicada à renovação espiritual e evangelização, especialmente entre os mais pobres e marginalizados. Seu zelo missionário o levou a percorrer várias regiões da Itália, pregando sobre o amor de Deus revelado no Preciosíssimo Sangue de Cristo. São Gaspar também era conhecido por sua profunda devoção à Eucaristia e sua dedicação ao sacramento da reconciliação. Ele desempenhou um papel crucial no combate ao banditismo, ajudando a restaurar a ordem em várias regiões problemáticas da Itália central por meio de sua pregação e mediação. Gaspar morreu em 1837, após uma vida marcada pelo amor a Deus e ao próximo. Ele foi canonizado em 1954 pelo Papa Pio XII. Seu legado continua vivo através da congregação que fundou, que ainda hoje atua em diversas partes do mundo, levando a mensagem do Preciosíssimo Sangue e promovendo a paz e a justiça.